Bem, chegamos aqui agora na parte do miolo. Na outra flor eu iniciei pelo tom mais claro, foi para o médio escuro. Hoje eu vou começar pelo escuro e vou subir para o claro. Então, estou com o marrom escuro aqui. Vou marcar aqui uma área com ele. Vou fazer o pontinho cheio aqui, sem pegar o azul. E vou começar a fazer o manejo aqui. Então, estou com o marrom escuro. Estou com o marrom escuro. Estou com o marrom escuro aqui, porque eu quero comentar a outra flor e intercalar. Então, é isso. Vou pegar o médio, o outro tom marrom mais para o queimadinho. Ferrugem, não sei dizer essa cor. Vou trabalhar essa área agora com ele. Vou começar a fazer o manejo. Vou modelar. Vou pegar essa área de cor. Estão com o marrom escuro. Está em desconocimento. No marrom escuro. Está em pouch. Está em parte do queimadinho. Acabar com o barrom escuro. Estão com o barrom escuro. Estão com o barrom escuro. Um pouquinho chatinha essa parte. 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 Agora eu vou tomar cuidado aqui, ó. Um pouquinho chatinha essa parte. Um pouquinho chatinha essa parte. Um pouquinho chatinha essa parte. Pode desfazer e volta repassando ali, tá? Porque você cortou, pode ser que ele desfie. Vai dar uma voltadinha lá onde você parou. Quero mandar um beijo pra Isabel Cordeiro. Marcia Daiane. Tá fazendo muita falta. Vou dar um abraço pra Isabel Cordeiro. Passei de novo a linha, então eu volto de novo lá e desfaço. E dou uma rezinha, né? Aqui também tem um pontinho que eu passei de uma pétala pra outra. Tchau. 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 Então eu finalizo ele assim. Tchau. Pegar um tomzinho. Voltar lá pro tomzinho escuro de novo. Fazer um contorno em volta desse claro. Deixar um pouquinho mais profundo. E aqui vai ser na costurinha mesmo. E aqui vai ser na costurinha. Vou dar uma completada com a linha clara ali. Aí eu corrigi. A gente corrige e completa. Vou até virar pra mim, pra mim não passar tanto. E aqui vai ser na costurinha. Então, finalizando aqui, deixa eu já ir soltando. Vou bordar o outro lado, mas vocês vão ter uma ideia já de como fica o trabalho completo com a barrinha. Dá uma manchinha ali de óleo. Deixa eu soltar aqui do bastidor. Volto já. Vou soltar do bastidor e volto. E pessoal, tirei do bastidor. Tá lembrando que eu engomei o tecido antes de bordar. Assim fica a barrinha. Uma sujeirinha aqui de óleo. Depois vamos lavar a sal. Do outro lado também tem a barrinha. Tá? Vou concluir o outro lado. Aí depois, se possível, eu faço um vídeo short aí. E põe aí. Short, short, né? Tem shorts. Sei lá. Bem. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Curta. Compartilhe. Agradeço a todas as pessoas que estão chegando no canal. E vocês que estão chegando. Acione o sininho. Se inscreva. E um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.